Olá! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje só é a moto de vós ouvir. Vou ligá-la. Vocês também não têm a bater. Hoje vamos avançar mas é equipagem de gata. Estive aqui a preparar o BMW M3. O velhote para drift. No último andei a fazer com ele em todo o terreno. Então eu acho que tenho uma plana. Ok. Temos que fazer algo grande para fazer isso, certo? Faz uma declaração? Sim. E temos que parar Mercer. Vamos lá. Eu diria que vamos fazer uma corrida até o chápsho. Nós temos que fazer uma corrida para o chápsho. Eles vêem todo Mercer de chápsho. E expõe seus assos. Nós somos LEGENDS. Capital L. The End. Great. Então... Como podemos planear essa corrida? Para isso, pessoal, nós temos que fazer alguns poucos. Ganar-se. 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 Eu estou meando. O que é? Eu fui para este carrinho e achei que você fosse aqui. Não pense que você vai para este lado tão fácil. Tchau, tchau. Por isso vamos então arrancar que eu tinha aqui uma prova qualquer para cima. Havia para aqui um evento qualquer do Wayne. Está aqui o gajo. Drift das Dockers. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. O gajo não tem nenhum abrigo aqui mais perto, nenhuma garagem, nada. Eu acho que eu vou. Obrigado. Obrigado. Vamos lá e estão vendo que tal é que se sabe o que é o BMW neste drift das docas. O track isn't far. Vamos lá. 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 Não vou ver nada melhor do que isso. I like it! I've never seen anyone on the track like this. Sweet slide! That takes skill. Real smooth. This runs damn near perfect. Nice handling. That's a straight-up tent in my book. You're not messing around, huh? You didn't just beat me out there. He's schooled me. I think it's time we mix it up a little bit. Now we're going to test things here in the spirit of the drift. Antílope prova drift. Mas esta não foi o que eu acabei de fazer. Ai o drift das docas agora da origem ao Antílope. Duelo de drift. O que é que eu tenho aqui mais dicas? Não tenho aqui nenhuma garagem ao pé. Não tenho aqui. Não tenho aqui. Aqui tenho duas que eu já fiz enquanto estava a treinar e não vos mostrei. Foi esta. Do Quicksilver. E foi esta. Não este é o circuito. Este. Vou por aca. Estas duas que eu vou mostrar agora. Para ver se é mais uma corrida. Ou duas dele. Estas duas vezes amarras. Ela não está acima. Não esteja. Fica. Esta acima é a garrafa. Estas duas vezes. Estas ansiedades. Estas duas vezes amarras. Tchau, tchau. 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 450 mil, para quem só precisava de 150 mil, não vem isso. Ora, depois da outra prova que eu de novo vos tinha mostrado, está aqui a Louros Nectar, está aqui esta. A Louros Nectar, está aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá à procura de mais para o próximo agosto de risco. O que é que eu tenho aqui mais? Isto é para fazer à noite, tenho aqui esta vista aérea. Ainda não consigo desloquear estes ponderijos. E à noite tenho alguma coisa de provas de Drift. Olha, a noite até tenho aqui umas contas provas de Drift. O que é isso? Não consigo desloquear. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Hum-hum. 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 ...tá bien suces... ...propar renta mi. ...buttá bien suces. E aí Tchau, tchau. 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 You know, just what I think I fixed the last den on the Camaro, I find another one. What do you think? What do you think? I think I don't need anything. What? What? Boa noite Vamos lá provas de drift Unnamed Isto é as arrancadas que eu ainda não Ainda não comecei Ainda não comecei Há bocado que tinha visto para aqui uma de hoje Está aqui uma Como é que vai? Escute, eu descobri que nós termos na nossa opções de dia Se você quiser saber mais, vem me encontrar Aqui Não, vem aqui Para ir lá Vamos 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 lá Niçam Tchau, tchau. 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 Escapo dois bloqueios, elimino um policial. Estava pensando, talvez você deveria desistir o tempo de noite para um tempo, apenas até que tudo isso se abençoe. Agora eu vou sair da oficina mais longe. Mas pronto, pode ser que eu consiga fazer viagem rápida para aquela. Não, não está. Não, não está. Tchau. 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 Ah tchau, galera. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. 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 Eu me sinto melhor Fira-se em cima! Eu não posso... A rua rua não tem aonde para ir Nem consegui sair de onde estava Filha da mãe Este carro é um ótimo padristo Mas isto é péssimo para estas tretas Eu bem tentei subir ali para ver se me conseguia escapar Ou ver se o gajo não havia mas... Eu não sei se você quiser algum trabalho feito Eu só vou dar uma olhada Nem deu hipótese Onde é que está a filha da mãe? Agora já me deixes fazer viajar rápido Onde está a filha da mãe? Onde está a filha da mãe? Onde está a filha da mãe? A filha da mãe da mãe? Onde está a filha da mãe? Onde está a filha da mãe? Eu disse que eu ia misturar isso. Foi uma vez que você me deixou um teste real. Vamos ver como você se sente quando chegar ao baixo. Eu tenho algumas ruas loucas nessa. Cuidado! Não vou mentir, eu vou te sentir melhor de você. Great control of the gas pedal. Eu vou te criticar se fosse algo para criticar. Não encaixar do que? Se o que faz você? No tempo. É como? Te posso controlar o que vem? Bem? Eu tenho que estar em conservando os rores ainda. Tadas que ficaram bem. É complicado! É! Vamos lá, traiando a BWF, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Seria impressionante! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Você só pretende que isso está desafiando você um pouco? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Não sei o que ele está tão bom como me, mas vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que é que você está fazendo? É isso aí, vamos lá! O que eu posso dizer? Ok! Amazing! Crowd of them! Don't give them room! Next time we're getting you a damn blindfold! What's the status? Not done yet! This could still go out of the way! Ok, that didn't look like that tested you at all. But I think I got something lined up that will. Toll, não seizes. Apesar que não soubesse o estaciei abandon Odom Are Cooler! It doesn't give them room to There Cut Rosa. Olha lá na mama! Vamos lá! Não seizes, não seizes, seus seus inimigos! Então, voce? O que é isso? Por um triz, por um triz, bom conclui o desliz do noturno. Vamos até uma oficina e rapidinho. Bom, progress é progress. Hoje foi então uma corrida com um vídeo inteiramente dedicado ao Drift. Eu comecei a fazer o Drift, mostrei-vos como está. Alterando ali aquelas duas definições, dá para saber os meus níveis da carreira. E acho que só subiu um nível. Com aquela história de ter sido preso, só subiu um nível que não fiz muitas corridas na noite. Mas pronto. Despoixou-se o Drift. Mas ainda não tem notícias sobre o Drift. Não imagina-se de que muitas pessoas por aqui irá me perder. Peças novas, não desbloquei nada. Nível 23. Até para o próximo vídeo. Até para o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.